Bom pessoal, demorei mas voltei, agora eu não voltei fazendo vídeos para uma empresa, agora eu voltei com a minha loja, que é a loja www.caçadorosdetesouros.com.br, vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e hoje eu estou indo aqui para uma praia aqui em Sergipe, aqui em Aracaju na capital, que eu vou usar o aparelho Waterpro da Garrett, que muita gente conhece, eu já usei ele algumas vezes antes de hoje, e já sei que é um ótimo aparelho, ele também é o aparelho que passa naquele programa do Netgeal, Escavadores, e assim, não tem nada, não deixa nada a desejar, é a prova d'água, o seu fone não é a prova d'água, mas o encaixe do fone no aparelho é, então você pode ficar com água até o pescoço, que não tem problema nenhum, se você quiser o fone é a prova d'água, também tem na loja Caçadoros de Tesouros, e eu espero que todos vocês gostem, como muita gente tinha pedido para voltar a fazer os vídeos e mostrar todos os aparelhos, eu vou começar com esse AT Pro, vou usar ele hoje na praia, depois vou usar o A650, vou usar aparelhos de outras marcas, como o da Tecnetics, da Booty Hunter, vamos fazer um geral de todos, que todos vocês encontram na loja Caçadoros de Tesouros. Pessoal, só lembrando também, que vão haver várias viagens também, vai ter gravações em Maceió, gravações na Bahia, gravações em Recife, João Pessoa, eu queria mandar, hoje na verdade, eu ia gravar no Engenho aqui no interior de Sergipe, só que está chovendo muito para o interior e não teve condição nem do carro passar, ia gravar com meus parceiros lá de Itabaianinha, João Paulo, Marcos, Idazio, um abraço para o seu Raimundo, mas eu acho que próximo de uma semana a gente vai gravar nesse Engenho, onde o pessoal tem encontrado muitas moedas grandes, aqueles antigos patacões, de bronze, de prata, então a gente vai dar uma olhada lá, para ver o que é que encontra também. Pessoal, eu cheguei aqui na praia agora, vamos dar uma virada na câmera aqui, cheguei aqui na praia agora, vai ser nesse local aqui, onde tem um bar do lado de lá, e outro bar do lado de cá, então eu vou ficar entre eles e passar pela frente dos dois, né? Vou colocar, o som vai mudar da filmadora, porque eu vou colocá-la, vou colocá-la dentro do nível, então eu vou arrumar aqui o detector, vou descer e vou começar a filmar lá embaixo e ver o que é que a gente encontra. Abração! Bom galera, eu vou ficar nessa linha de... 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 Nessa fronteira onde a água deixa a areia separar, a areia seca, dar a areia molhada. E eu vou tentar manter pelo menos uns 100 metros para lá e uns 100 metros para cá. Bom galera, eu acabei esquecendo o tripé da câmera, então não dá para eu mostrar... de... 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 o que é que está sendo tirado. Mas assim, eu tiro o... o... a parte de areia e está aqui, nesse monte aqui, é. Olha, tá nesse! Mais um parafuso. Bom pessoal, mais uma vez... é... 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 Um sinal bom. E tá aqui nesse monte. Vê o que é que a gente... Olha. Moeda de um real. Opa. Um real nada. Mil réis na praia. Mil réis. Mil novecentos e vinte e sete. Ainda tá preta. Deixa eu passar o dedo aqui pra ver se clareia. Ó, já clareou. Vê o fundo dela. Se tiver dando pra ver, melhor ainda. Esfregar aqui pra ver se... Olha. Mas eu acho que é de cobre. Bom. Quando eu cheguei em casa eu dou a lavada. Pra ver realmente qual o material dela. Eu terminei aqui hoje. Foi mais ou menos 2 horas. De caçada. Foi uma caçada rápida. Uma pesquisada tranquila aqui na praia. Hoje tá vazio. Isso aqui foi o que eu achei, assim, mais interessante, né? Hoje. Foi um brinco de bijuteria. Que tem imitação. Eu acho, né? Imitação. Esse parafuso grande que eu não quis deixar na praia pra tirar. A moeda de mil réis. Uma de dez centavos. Que tava mais oxidada do que a de mil réis. Não sei porquê. Acho que por causa do material da moeda antiga. Acho que era melhor do que a de hoje. E eu tomo uma moeda de dez centavos. É. De centavos destruída, né? O que eu queria falar sobre hoje. É o seguinte. É sobre essa luva aqui, ó. 3M. Ela é feita de uma lycra. Que deixou a caçada hoje. Minhas mãos muito mais sensíveis. Na verdade eu tinha a luva convencional dessa. E ela era muito grossa. Então, assim, eu perdi um pouco o tato das coisas. Na hora de botar a mão no buraco e tal. E com essa não. Ela dá sensibilidade até pra você usar o telefone. Se você precisar tocar na tela do telefone. Ou a tela do telefone funciona. E ela deixa... Ela aperta a mão como se fosse uma segunda pele. Entendeu? Essa luva também tá... Também está à venda na minha loja. A caçadorestesouros.com.br E queria dizer pra todo mundo que os vídeos vão continuar agora. Vou tentar fazer um por semana. Em caso da correria do dia a dia. E tentar viajar pelo menos pra uma coisa assim mais histórica. Pelo menos uma vez por mês. Eu quero ver se na próxima semana vai ter a filmagem lá no interior do Sergipe. Lá no Engenho. Que o pessoal tá achando muita moeda antiga. E queria dizer a todos vocês que obrigado por assistir o vídeo. E um grande abraço. Eu saí... Olha o que é que tá vindo lá, cara. Olha a tempestade que tá vindo lá. Já tá... Cada vez que tá se aproximando mais. E aí não dá pra ficar na praia. Porque com certeza o vento vai ser muito forte. Um grande abraço e... Até mais. E aí não dá pra ficar na próxima. Obrigado.